Nessa questão, um bloco A está apoiado numa superfície horizontal cujo coeficiente de atrito estático é o mié e o bloco B está pendurado por esse sistema de roldanas. Ele quer saber qual é a máxima massa de B em função de A e do coeficiente de atrito. O bloco B vai ser puxado para baixo com o seu peso, enquanto esses dois fios vão suportar a metade do peso desse bloco, EB sobre 2, e é exatamente essa força que vai motivar o aparecimento de uma força de atrito estático. É esse fat estático que vai equilibrar as coisas. E aí, no limite, o fat estático vai ser máximo quando a massa de B for máxima também. Como o fat é o coeficiente de atrito estático, o peso é normal, e aí você pode dizer que a força normal sobre o bloco A tem a mesma intensidade do seu peso. Tirando a gravidade, você vai perceber que a massa de B é exatamente duas vezes o coeficiente de atrito estático vezes a massa de A. Uma questão superfácil para o padrão α, beleza? Quem gostou dessa resolução, deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe com a galera e marca a alternativa C de caso. Valeu!